A pneumonia está entre as três principais causas de morte no mundo em todas as idades, perdendo apenas para as doenças cardíacas, por exemplo, em um número de óbitos. Segundo a Unicef, por ano, 1 milhão e 300 mil crianças com menos de 5 anos de idade morrem vítimas da infecção e hoje, dia 12 de novembro, é celebrado o Dia Mundial de Combate à Pneumonia. Dona Assunta teve pneumonia há 10 anos e ficou internada por quase uma semana. Febre, e a dorzinha nas costas e a tosse. Me dava aquele pigar na goela assim, me dava. Que trem, que seca, eu queria tossir, mas não saía nada, não saía nada. A pneumonia é uma doença comum. Meu filho teve pneumonia, ficou 10 dias internado. Tem quanto tempo? Tem um mês. Apesar de comum, a pneumonia é perigosa, pois é a terceira doença que mais mata no mundo e acomete principalmente crianças e idosos. Para se ter uma ideia, segundo um relatório da Organização das Nações Unidas, a ONU, mais de um milhão de crianças morrem por infecção por ano. É uma doença grave, mas ela pode ser muito bem evitada. Primeira coisa, a gente exige a prevenção, que é o uso das vacinas. Algumas pessoas, em alguns grupos, principalmente as crianças e adultos, pacientes asmáticos, pacientes portadores de EPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes diabéticos. As pessoas têm já, como assim, uma obrigação dos médicos orientarem para elas fazerem a proflaxia com a vacina, né? Que existe a vacina para o vírus, que é o influenza, né? Que é dada já hoje para os idosos, né? É como já dentro do calendário. E existe a pneumonia cóscica, que é uma vacina preventiva, porque a bactéria que mais causa pneumonia é o pneumococo. E se o paciente, então, procurar um médico e ter um encaminhamento para as unidades públicas, é liberada essa medicação. A doença pode ser causada por vírus ou bactéria. E pode ser detectada por meio de um exame de raio-x no pulmão. Na maioria das ocasiões, uma radiografia simples de tórax consegue confirmar a dúvida do médico, a suspeita do médico de pneumonia. Como é que a gente faz isso? O médico faz o exame clínico, o exame físico, ele tem uma suspeita de pneumonia, solicita a radiografia. Hoje em dia, como as radiografias são digitais, a gente pode aumentar, pode trabalhar essas imagens, pode ver melhor a região que gera alguma dúvida e, eventualmente, estabelecer o diagnóstico. Segundo a médica, a pneumonia pode ser evitada com vacinação e alguns cuidados. Qualquer doença que você venha a ter, pneumonia, tuberculose, que são doenças que a gente fala é contagiosas e que podem ser disseminadas, a maior profilaxia dela é ambiental, é alimentação, é hidratação.